Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mike e hoje estamos de volta para mais episódios da série de Red Dead Redemption 2 Seguinte gente, tem uma missão para eu fazer aqui no acampamento aqui ó, na direção daquele cara que tá ali embaixo Deixa naquele cara lá, o que aconteceu? Teve uma outra missão para eu fazer lá na cidade Só que meu GTA, meu GTA, oita nóis, meu Red Dead tá crashando velho Não sei, aí eu acabei perdendo a gravação, no final das contas eu acabei perdendo a gravação Porque o jogo tá crashando e eu acabei apagando a gravação Então vamos ver se eu vou conseguir fazer a missão desse cara aqui Ah, dá pra beber a palavra aqui, vamos tomar uma, tomar uma cana aqui Deixa eu pegar uma cana e tomar uma, deixa eu tomar uma mão enquanto isso, uma cervejinha Vamos trocar uma ideia com esse cara aqui ó, e vamos ver se dá pra fazer a missão desse doido Gente, eu sequestrei esse cara, agora eu não me lembro mais onde velho, mas vamos tentar fazer a missão desse doido Ameaça o cara Speak, don't cry boy, speak about your gang I can't Boy Whoa, hold your horses there It seems the cat has got our friend here's tongue I was thinking Mr. Williamson could have a word You ready to talk boy? I told you mister, I told all he is I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine I've just been ridin' with them for a while Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do Heard him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Ah, who am I kidding? One of old Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie Screw it Let's just have some fun Geld him Oh, yeah! What's he doin'? Where's he goin'? Oh, don't worry, you're only balls, boy Just gonna cause you trouble You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers No, you're kidding me, right? Of course You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk The only question is now or after we got these little fellas on Okay, okay, listen I know where old Driscoll is holed up And you're right He don't like you any more than you like him He's at Six Point Cabin Oh I'll take you there Serious I don't like him I mean, I like him even less than I like you No offense None, take him Okay then, partner Why don't you take a few of us up there Right now I got this Dutch Should be fun All right, you Come on Let's go Geld him É, gente Quase deu ruim pro cara ali, ó Vamos ver o que vai dar, então Tomara que dê tudo certo Vamos tentar achar a cabana que o Driscoll está escondido lá E bora ver o que vai dar Phil, come here Meu cavalinho tá aqui, ó Meu cavalinho tá aqui, ó Pega pro meu cavalo Ah, mas eu vou mandar pro meu cavalo Meu cavalo tá ali atrás E, uh, eu vou te mostrar John, você pega esse pequeno ralasneco com você E, se fizer alguma bobagem, pode matar ele Tranquilo, agora eu tenho que ir pro meu cavalo Meu cavalo aqui, ó Vai, doido, corre aí Bora montar no cavalo Eu vou te dar pra ele Olha, eu vou te dar mais direções quando estamos próximos Mas como eu vou te dar pra você, o que vai dar pra você É muito importante, né Saber da história do jogo Então bora vindo Bora seguindo esse cara aqui Eu vou tentar ler o máximo possível ali pra eu ficar esperto com a história Esses caras tão tão devagar, bicho Dividindo a cela com o Driscoll Dividindo a cela com o Driscoll, quem diria Quanto tempo eu tenho que dizer Eu não sou um Driscoll Você parece como um E... Você tem que sentir como... Meu Deus Dividindo Você tem que sentir como um, também Eu tem que sentir como um Caralho Isso é certo Pai, você tem que ir pro meu cavalo Você está colocando cacos na sua bagulha O Dud disse que você poderia... Eu pedi para lê-los E eu estou fazendo a sua curta de te dizer sobre isso A próxima vez que você quer me dar algo O que é que eu estou fazendo A gente tem uma faca de arremesso aqui pra poder usar Esperando que a oportunidade venha para mencioná-lo O último pedido que eu lhe faço Ei! Ei! Se eu tenho minhas barrigas, é por aqui Então tudo indica que a gente está no caminho certo Eu sei que esse país Você tem que levar esse caminho até as rochas Então vamos subir na direção daquele morro Como você está segurando, John? Bom, vamos lendo ali, time Estou quietinho porque eu estou lendo ali embaixo E eu faria o mesmo para você Se você estivesse em um jeito ruim Eu sei que você não sabe como ajudar ninguém Exceto em você Vê, Old Driscoll? Se isso é como ele tratava seus amigos Imagine o que ele faz com seus inimigos Olha o cara Olha o cara O que vocês fazem com seus inimigos Quando você colocou essas rochas em minhas partes E agora nós vamos à esquerda A rocha vai nos levar por aqui Pesão super esquerda Por aqui Normalmente Me cavalgando aqui até chegar na cabana lá Vamos ver se esse cara não vai levar a gente para uma armadilha, né? Eu realmente faz tanto tempo que eu não gravo um episódio aqui do... Do Red Dead Que eu não lembro quando a gente sequestrou esse cara Não lembro mesmo Você sabe Vocês todos não são tão diferentes da O'Driscoll O que você disse? Eu estou assistindo você todas essas semanas e... Você está ligado a uma árvore Você não sabe nada sobre esse jogo Sim, bem, eu diria que você não sabe muito sobre os O'Driscoll Mas talvez eu sei mais sobre você do que você sabe sobre eles E eu sei tudo sobre eles, então... Diz-nos eles Como é que nós gostamos desses cachorros mongrel Você está ligado, Lod, como eles Você está ligado para sobreviver como eles Você vive em uma árvore Você vive em uma árvore Você vive em uma árvore E se abençoe a lei Nature Você está ligado por você mesmo Vê? É por isso que você está em O'Driscoll, O'Driscoll Você está ligado para sobreviver Nós estamos ligados Free Colum é um ativo e um ativo Dutch é... Dutch é mais como um professor Desde onde eu estive Você parece o mesmo Você parece, mas você não vê John Fecha esse garoto Certo de você O que? Estamos quase chegando Agora Quem sabe se esse garoto Que nós temos aqui Vamos ver se esse garoto está realmente falando da verdade Você está na esquerda, aqui Nós vamos lá E vamos lá Tentando em um ativo Ficando eles Tendo eles Tendo eles Tentando eles Tentando não Tentar não Tentar não Tentar não Tentar não Fazer barulho Tentar não Tentar não Tentar não Tentar não Tentar não Ei, estamos bem perto. Eu deixarei os seus cavalos na outra parte dessa clareira. Eu deixarei os cavalos da minha cavalinha e estou pronto. Tranquilo, Bill. Tranquilo. Tranquilo. Isso é isso. O cavalo é apenas na outra parte dessa clareira. Ok. Deixe os seus cavalos. Vamos lá. Você vai me ajudar. Eu disse, fácil. Eu peguei a faca, não peguei? Deixa eu conferir aqui se eu peguei a faca. Para mim, eu tinha pegado as facas arremessável. Deixa eu ver se ela está aqui. Eu peguei. Segue-me, ok? Não está longe. Eu acho que eu peguei ela. Deixa eu dar uma olhada nas minhas armas. Não, acho que eu peguei. Ela está aqui. Mas nós não somos amigos. Lembra? Estou com a faca. Dividir um cavalo não faz da gente amigo. Eu vou te chamar agora. Vamos lá. Vai ser suicídio. Vamos lá. Mas você perdeu suas bolas primeiro. Jesus Cristo. Vamos lá. Os cabins estão no clareiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É um bom ponto, Arthur. Ok, então, vá fora daqui. Eu não vou te matar. Eu não me deixei. Você está perdendo. Você está perdendo. Eu estou deixando você ir embora. Agora, vá fora daqui. Isso é o que eu me matou. Out lá, sem você, Como vai perder o seu pensamento sobre isso. Então? Então eu sou um de você agora. Dê-me um descanso. Ok, então. Mas eu estou te avisando. Oh, eu sei. Vamos lá, vamos para o campo. Então você tem o dinheiro? Qual dinheiro? Sim, geralmente tem o dinheiro. Na piscina. Eu vou ver. O resto de vocês, garoto, vá para o campo, rápido. Vê, Arthur? Eu não estou tão ruim. Ei, Bill. Você diz o Dutch, o Kieran não vale a pena matar. Só ainda. É verdade que você está. Caraca, Tim. Quase tomamos um tirambaço ali, então. Então pediu para vasculhar a cabana. Vamos ver se a gente acha o dinheiro aqui, né? O cara falou que tem dinheiro. Caraca, velho. E missão cabulosa. Foi troca de tiro demais. O cara falou que é na chaminé. Vamos vasculhando por enquanto. Tem várias coisas para poder pegar aqui, ó. Comida, bebida, sei lá o quê. Como é que eu estou de saúde? Dá para ver minha saúde? Saúde é o coraçãozinho, né? Acho que eu estou bem. Beleza. Bora vasculhando isso aqui tudo. Vamos ver o que tem aqui. Cadê? Tem outra coisa para poder pegar aqui, ó. Está no chão. Nem sei o que era, mas eu peguei. Vamos olhando o que mais tem. Alguma coisa. Pegar a arma do cara. Aí, ó. Bora pegar o revólver do cara. Segura o ILB para ver o menu de armas. Não, beleza. Não quero, não. Não, pera aí. Não, tem o que fazer. RS, cuidar. Ah, tem que limpar o bagulho. Vamos limpar, então. Eita, nós. Passar um paninho vagabundo aqui. Escopeta de cano duplo. Ah, aqui. Ah, ficou novinha. Ah, beleza. Virar. Beleza, beleza. Ah, está bom, gente. Está bom. Está nova. Vasculha a chaminé. Ok. Vamos ver se a grana vai estar aqui. Não é que tinha grana mesmo? Foi 600 de dinheiro ali, ó. Será que acabou agora? Para escolher a gaveta. Tá, foi 600 doleta ali, ó. Parte da gangue é 300, então. Você está doido. Metade foi para a gangue. Mas é o combinado dos caras, né? Metade é da gangue. Não pegando esses negócios, tudo tem aqui, ó. Eu nem sei direito dessas paradas, velho. Mas vou pegando tudo. Vou catando tudo pela frente. Cadê o bagulho? Eu estava aqui para poder pegar. Tem mais outro bagulho aqui atrás. Ligou também. Tem mais coisa. Nem estou vendo essas paradas, velho. Só estou catando tudo. Era dinheiro, né? Tem uns dinheiro aqui, ó. Vamos ver se nesse canto aqui tem alguma coisa também. Tem mais coisa aqui, ó. Cartucho. Bala, né? Balote de escopeta. Tinha munição aqui, ó. É, beleza. Pegamos bastante munição também. Vamos ver se aqui no armário tem mais alguma coisa. Vai ter uns enlatados aqui, ó. Bora catar as latas. Beleza. Acabou. Deixa eu ver se eu consigo usar alguma coisa aqui para poder melhorar a minha vida, sei lá. Ah, aqui não tem nada. Eita, tomeu o bagulho. Remédio. Nossa, agora a vida ficou cheia. Que isso? Pelo amor de Deus. Procurado. Crime denunciado. Remédio. A ver, Maria. Agora tá triste. Deu uma mensagem procurada ali. Eu vou pra onde? Só vou voltar. Acho que vou ter que voltar, né? Vou voltar. Vou voltar lá pra acampamento. Nossa, acampamento tá longe, meu amigo. Velho, onde que eu tô? Dá uma mensagem procurada aqui. Tá tudo bloqueado. Vou marcar acampamento pra meter marcha, velho. Vamos ver o que vai acontecer no meio do caminho. Mas dá uma mensagem procurada aqui, ó. Vou meter marcha. Do nada, velho. Fogo, tô sendo procurado. Crime denunciado. Eita, vindo inimigo. Tá vindo inimigo, gente. Tá vindo inimigo. Meu Deus do céu. Nossa, tá vindo um monte de cara atrás de mim. Ai, time deu ruim. Esses caras tão me metendo bala aqui, ó. Velho, o que que eu vou arrumar com esses caras? Como é que eu vou matar esses doidos? Eles tão me metendo bala. Deixa eu... Deixa eu ficar escoltado aqui, ó. E vamos ver se eu consigo matar pelo menos um desses caras, velho. Toma. Toma. Vai, recarrega logo. Toma. Olha o safado aqui em cima. Ai, ai. Cadê o safado? Tem um safado por aqui que não morreu, não. Cadê o cara? Olha o safado aqui, ó. Toma. Caraca, velho. Será que... Meu Deus. Será que eu tô livre agora? E o cavalo do cara? O cavalo do cara foi de base. Eles vão continuar me procurando, né? Tá vindo mais, velho. Enrolei todo, time. Eu enrolei todo. Como é que eu vou fugir desses caras agora? Eu queria voltar lá pra minha cabana. Só que eu tô sendo procurado aqui, ó. Autoridades à procura. Deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim. Eu não vou conseguir dar a fuga. Ele sai do flagrante, né? Eu não vou conseguir sair do flagrante. Ave Maria. Vou continuar metendo macho aqui, time. Vou continuar correndo. Vamos ver o que que vai dar. Não, não quero morrer, não. Pelo menos que o cavalo ali cansa, né? E tem os itens de bolsa de itens. Esses negócios aqui, ó. Não sei se... Restaura vida, sei lá o quê. É um monte de coisa ali, velho. A gente fica perdidinho. É muita opção de item. Muita opção mesmo. Entrega pra restaurar energia. Deixa eu ver se achou alguma coisa pra restaurar energia. É isso aqui. Fôlego. Saiu completamente a luz da morte. Pra saber o negócio do fôlego. Ah, vou usar esse negócio aqui, ó. Ah, completou a vida, né? E aquele negocinho de energia ali, acho que não deu nada. Velho, o que que eu vou arrumar, gente? Ah, acabou procurado. Nossa, recompensa 85 dinheiros. Acabou procurado, gente. Caraca, meu irmão. Valentine. Nossa, cheguei e fui no cemitério aqui, ó. Que doidira, velho. Esse trem do procurado ali eu não conhecia, não. Eu conhecia mesmo. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou voltar aqui pra Valentine. Valentine não, né? Pra nosso negócio aqui, ó. Pra nossa aldeia, pra cabana. Porque tem... Tem... Tem missão aqui. Velho, podia ter como dar viagem rápida, né? Não tem como dar viagem rápida. Podia ter jeito. Mas eu vou seguir lá, então, gente. Na hora que eu chegar, a gente dá sequência, beleza? Porque tá longe pra dedéu. Então, já, já a gente segue com a próxima missão. Só um instantinho. Beleza, gente. Finalmente cheguei no acampamento aqui. Que treta, velho. Colocaram a recompensa na minha cabeça. Os caras não tão querendo me matar, cara. Isso aqui é triste. Os caras tão querendo me mandar pra vala mesmo. E eu vou ter que aprender como é que faz com esses negócios de item, velho. Tem uma missão aqui, né? Os caçadores de recompensa vão lembrar de seus crimes anteriores no estado deles. Pague só a dívida na agência dos Correios. Ave Maria. Vamos fazer a missão do Rossi aqui, ó. Rossi, não sei o nome. Rossi, vamos conversar com ele. Ih, a caça. Vamos caçar o bichinho. Rorys. Você quer ir procurar? O que você está procurando? Um elefante? Eu desejo. Não. Eu vi um grande bairro. Um dos maiores que eu já vi. Eu acredito que cerca de 1.000 lbs. Meu Deus. Mas você precisa de me vir com você. Claro. Vamos lá. E onde estamos indo, exatamente? Lá perto do rio Dakota. Pode levar um dia ou dois. Eu posso fazer com um descanso desse lugar. Oh, eu também. Há um pouco de semanas. Você precisa de algo? Não acho que. Eu tenho tudo que eu preciso. Vamos lá. Então você ainda não se tornou a Bodecia? Não. Eu me esqueci dela. Ela é uma boração. Essa é tudo bem, mas não tem a Bodecia. Eu estava tentando descará-la para um tempo. Unruí, bairro. Onde você pegou ele? Algum grande bairro que tentou me roubar. Ele estava lá rodando, então eu... Bem, você sabe como é. Eu sei. Vamos levar ele para o Valentim. Ele está no caminho. Sorte. Há um negócio decente ali. Vamos descará-lo e você pode comprar um novo rio. Coloque seu sábado em eles. Vamos lá. Ok, mas eu tenho uma carga de cavalo. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. E os cabelos sempre precisam ter que pegar o cavalo pretão brabo ali. Sim, você está certo. Então bora colocar no outro cavalo aqui. Fique próximo do seu novo cavalo. Esse cavalo aqui é bonitão, velho. É bonitão pra caramba. É um anjo. Se eu estiver perto dele. Só que esse aqui é meio... Pelo cara, eu falei, é arisco, né? Não se torne com esse magnífico. Esse cavalo aqui é arisco. Beleza? Vim com um cavalo alcançado nível 1. Ok, veja se você pode alisar ele aqui. Olha, alisar. Pra ver se o cavalo fica mais... Ei, não analisou nada. Afagar. Ah, desculpa, cara. Beleza, informações. Pelagem negra, blá blá blá. Beleza, e agora já posso montar nele? Ah, vamos montar nele pra ver. Boa, cara. Apenas, velho grande, velho. Seu cavalo é grandão, velho. Olha o tamanho desse cavalo, velho. E esse cavalo aqui, ele é bolado, velho. O cavalo é grandão pra caramba. Eu vou dar o meu melhor. Vou olhar atrás do cara aqui, então. Eu vou ter ido por um pouquinho de dias. Vamos tentar caçar o urso, né? Lembrando, velho. Esse cavalo é muito grande, velho. Para ver se o cavalo principal, ele aparece, beleza? Aquele símbolo lá e vambora. Deixa eu desmarcar aqui, gente. Deixa eu desmarcar no mapa aqui, que vai ficar aquele traçado vermelho. Se eu tirar essa marcação, eu tô com recompensa, velho. Colocaram 85 do letra na minha cabeça. Isso aqui vai ser problema. O que vai ser problema? O que vai ser problema? Vambora, vindo as mensagens, o que os caras estão trocando ideia aqui também, ó. Acabou sendo um longo dia. Longo dia. Lembra? Já. O Mac foi louco, tentando matar a cidade toda. E o Davi foi passando tão frio, nós o deixamos lá. Viu no próximo dia e ele se acordou e começou de novo a beber de novo. Bora, cavalito. Esse cavalo aqui é muito bonito, velho. Olha isso, é um cavalo muito bonito. Ah, é um cavalo muito grande, bonitão pra caramba. Olha o outro pequenininho ali, ó. Chega nem perto desse daqui, ó. Você tá doido, o cavalo aqui, da hora, velho. É, vambora. Bora ler ainda, tentando ler ali embaixo, né? Arthur and Master. Bill and Phil. É, talvez você esteja certo. Só se sente um pouco como a nossa sorte morreu com eles também. Nonsense. Nós vamos estar bem, só precisa de um pouco de dinheiro para voltar a nossa frente. É, só precisa de dinheiro, né? É, também precisa de dinheiro, viu? Para as coisas dar certo. Você tá doido? 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 É, tem um monte de leads que eu estou procurando. Beleza. Não deixe esse grandão levantar a minha... Levar a minha olhada sobre você. É, tá doido? É, tá doido? É, tá doido? É, tá doido? É, tá doido aqui na frente. Esse cavalo aqui é bonitão, velho. Leve seu cavalo para os estábulos. Se tiver que vender esse cavalo aqui vai ser triste, porque ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Ah, vou ter que comprar um cavalo para mim? Ah, qual foi, tio? Eu queria ficar com esse cavalo aqui para mim. Beleza. Beleza. Como posso te ajudar? Estou no mercado para um novo cavalo. Algo forte e rápido. Sim, bem, você está no lugar certo. Eu tenho algumas maravilhas no momento. Sim. E o que é esse aqui? Você quer vender? Eu te mostro. Você tem papas? Não. Sem papas. É, claro. Isso vai afetar o que eu posso pagar. Mas, o seu lucro está dentro. Eu tenho um cara que está procurando um cavalo decente como esse por um tempo. Ele vai pagar um bom preço. Se não, eu sempre posso estabilá-los aqui para você. Aqui, olhe. Beleza. Vamos olhar o cavalo. Vou ter que comprar um cavalo, né? Controle pesado. Velocidade está ali. Tem outro cavalo? Só tem esse. Não, peraí, não. Se é para vender, né? Vindo o cavalo, eu deixo no estábulo. Eu vou deixar ele aqui. Esse cavalo aqui é brabo demais. Shire é o nome dele. Vou deixar ele aqui, ó. Beleza. Vou ter que comprar um fraquinho. Morgan. Standard America. Nossa, o nome dele é difícil. Nossa, 450 do letra. Vou ter que pegar o mais baratinho, né? Vai ser o mais fracinho. Mais fracinho. Morgan. Ave Maria. Vai ser o mais fracinho. 15 do letra. Ah, o nome dele vai ser... Cavalo. Vai ser meu cavalo, não. Shift. O nome dele vai ser cavalo. Ficar. Cavalo. Ave Maria. Ficar dando nome para cavalo. Vambora. Comprei meu cavalo. Agora vou meter mais aqui. Comprei meu cavalo. Você tem um negócio. E um novo cavalo. Espero que sim. Bem, eu não vendi nada além de bons animais. Você tem meu palavra sobre isso. Ok, vamos ver. Aqui estão os seus livros. E para mim. Um novo... Grooming brush. E alguns traços. Apreciado. Sim. Ok, você. Você tratou esse cara bem. Eu sei que ele vai olhar depois de você bem. Interessante. Vamos ter que ficar com esse cavalo aqui então. Quanto você pagou? Não, não tão muito. Não, vou ter que montar no meu cavalo. Vambora. Com algum bom cuidado, você deve ter um bom animal. Beleza. Ah, eu queria ficar com o Preitão lá. O Preitão não é cabuloso. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Então... O que é esse cavalo aqui? É chamado Ocray's Run. Aqui nas montanhas. Acontece a cumprir o fogo. Eu queria ficar com aquele cavalo lá, cara. Eu queria ficar com ele. Que triste. Vambora. Olha isso, esse cavalo aqui. Magrezinho. O outro lá. Bombadão. Todo marombado. O outro cavalo. Esse aqui é uma magreleza danada. Oh, meu Deus. Tudo bem. Não é sobre o tempo que você deixou ir agora? Foi um ano, Hosea. Ele fez o que eu quero. Ele fez o que eu quero. Eu falo com ele muitas vezes. Ele sabe que ele fez errado. Ele só quer colocar ele atrás dele. Eu tenho certeza que ele faz. Correndo com aquele filho é uma coisa, mas há um codo. Ele sabe disso. Ele não é, Trelawney. O Dutch e você quase morreram. Eu sei. Mas é terminado. Há por um tempo agora. Parece que o John abandonou o grupo aqui. A gangue. Ninguém mais teria sido bem-vindo de volta tão fácil, depois tão longo. E você sabe. Tá vendo? Tá vendo? Tak, eu acho que nós precisamos até aqui. Sim, eu lembro desse lugar, Moonstone Pond. Vamos lá. O que você acha que o Micah e o Lenny tiveram? A Susan os enviou para esconder, mas eu pensei que eles iriam voltar agora. Eu não tenho ideia. Eu espero que eles não tenham pegado. Por que você enviou Micah? Eu não sei. Ele é efetivo de sua própria maneira. Ok, o Lenny tem uma boa cabeça em suas camadas. Não, mas não tem problema em pensar o pior. Vamos lá. Coelhos. Talvez nós devemos encontrar um para cozinhar. Claro. Procure um. Você não quer usar algo tão poderoso em um pequeno animal como esse. A melhor coisa é um coelho ou um .22 calibre. Eu já vi um coelho antes, você sabe. Sim. E os destruiu com uma escopeta. Caça um coelho. Mas esse revolver aqui acho que é bom para poder caçar coelho. Opa. Não. Pode ter cavalo? Minuto de cavalo? Não. Posso alimentar o cavalo, né? Não vou dar nada para o cavalo, não. Eita. Desgrama. Os botões confusos velho. Arma longa. Arma longa. Arco. Carabina. Não sei, velho. Qual que é melhor para poder caçar esse peixinho. Vou pegar esse aqui também. Mas eu vou tentar com esse revolver. Mas vamos ver. Está ali na frente a área marcada. Só que eu acho que esse revolver aqui não é o ideal. Vou ter que ser com essa daqui mesmo. Vai ter que ser com essa espingada aqui. Vamos ver. Olha o safadinho ali. Toma. Já tomou nas ideias. Pegue o coelho. Ei, ei. Espera aí. Deixa eu descer do cavalo ali. Descer do cavalo e catar o bichinho aqui. Estraçado é ele. Está doido. Isso foi lá. Eita. Nossa senhora. Ave Maria. E agora eu posso pegar? Rapaz errando. Com a pele do bicho ali na raça. Cê está doido. Carga do cavalo. Não. Isso aqui não interessa. Oh. Não. Pega de volta o coelho. Pega de volta o coelho aí doido. Vou colocar o coelho no cavalo. Pega de volta aí. Talvez o Rossi vai querer o coelho. Colocar. Coloquei no cavalo ali. Ficou doido. Vambora. Tá doido deixar o coelho para trás. Talvez eu precise do coelho. O cara pediu para caçar o coelho. Vixe. Arrancou a pele do coelho ali na mão, menino. Cê está doido. Aqui, ó. Está ficando tarde. Eu acho que nós devemos campar aqui. Claro. Beleza. Mostrar a arma. Eu não quero arma. Não vou precisar, né? Menu de itens. Itens. A fogueira. Crate aquele rabbi. Delícia. Eu vou ajudar a cair um fogo assim. Agora vou precisar dele. Não dá pra apertar ainda. Aperte o X para visualizar o menu de criação. É muito botão diferente, velho. Se não essas instruções, você fica perdido. Carne. É, só dá pra fazer essa carne aqui, né? Carne de caça simples. Vai ser essa mesmo, então. Cozinhar. Efeitos. Efeitos. Beleza. Exibir tudo. Mostra a lista toda, mas não quero. Vai, carne simples. Cozinhar para cozinhar. Vamos cozinhar, então. Nossa, tá cozinhando na faca de mim. Meu amigo. Comi. Manda pra dentro. Não, eu estou bem. Eu não gosto de comer tão tarde. Ok. Depois de tudo isso. Beleza, já comemos bastante. E agora? E agora? Tudo bem. Bem... Nós melhoramos ter um restante. Vamos tirar um cochilo? Sim, senhora. Beleza, dormi. Bora dormir, então. Amanhã às sete horas. Beleza. Amém. Não vai dar um restante. Não vai dar um estudo. Você está pronta? Bem, vamos ver se nós podemos curá-los, mas nós talvez precisamos colar o bait para tirar-los. Os bairros são como o bairro, obviamente, mas eles também têm uma espécie de sangue. Muitos bairros, o bait, então, shoots de árvore, mas eu prefiro procurar no bairro. Mais perigoso. Mas! Temos uma chance muito melhor de ter um bom shoto. E se os bairros, nós podemos começar logo atrás dele. Você misture-se esse bait para mim enquanto eu acabo com isso. O bairro, bairros, coloque-se em uma espécie quando você está pronto. Espero que você conheça o que você está falando. Vamos lá nas montanhas, Arthur. Temos que montar as iscas lá. Isca de predadores potentes. Beleza, então vamos criar ela. Como você está indo com essa baita? Ok, acho que eu tenho isso feito. Beleza. Beleza. Vamos arrumar e meter em marcha. Segure B para a criação. E agora? Não, quero só meter em marcha. Segure B para sair. Beleza. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Cadê meu cavalo? Vamos então tentar achar o urso agora dentro. Ok, boy. Fiquei doido. Fiquei doido. Deu um tiro do nada aqui. Ave Maria. Do nada, velho. Deu um tirão. Do nada, velho. Deu um tirão. Do nada, velho. Estava nessa área com a Bessie anos atrás. Ah, eu não sabia disso. Eu imagino que você ainda esquece ela. Todos os dias. Você também pensou de sair da vida? Ah, nós fizemos brevemente. Você não lembra? Eu acho que você ainda estava jovem. Não foi muito tempo. Eu me derrubo para isso. Ela entendeu. Ela sabia o que eu era. Ah, eu lembro você não estar aqui por um tempo, mas... Oh, as coisas estavam lindas então. A verdade é... Não há realmente nenhum de sair. E ficar dentro... É difícil. Você sabe disso. Mas Bessie e eu fizemos a trabalhar. Por quê? Você está pensando em sair da sua esposa? Claro que não. Bessie tem o que os grandes planos funcionam. E nós podemos fazer o suficiente dinheiro para ir a algum lugar novo. Realmente novo. Talvez todos possamos ter um novo começo. De qualquer forma, vamos tentar ir atrás do osso. Vamos olhar por a água aqui. Vamos ver se ele já está pesando de novo recentemente. Beleza. Vamos investigar perto da água para ver se o osso estava por aqui. E aí? 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 Há alguém mais no fundo, apenas aqui. Tem uma coisa aqui, veja o seu passo. Parece realmente fresco, acho que ele tem que estar perto. Vamos continuar indo. Parece que a trilha acabou. Nós perdemos ele? Por agora. Um pouco de optimismo, Arthur. Bem... O que você acha? Eu acho que nós dividimos em cada lugar. Ou seja, nós podemos colocar um baita aqui. Isso pode funcionar? O que você acha? Arthur? Um baita aqui. Beleza, por mim. Vamos deixar a baga lá. Por essas boulders lá atrás, parece um bom lugar para nós. Colocar isso perto das pedras. Bora lá. Tomara que dê certo, né gente? Aqui. A área é essa daqui, ó. A bolsa. A isca. A isca. A isca. A isca é essa daqui, ó. A isca de predadores potentes. A isca é essa aqui, ó. A isca é de predadores potentes. Ei, esse baita parecia bem para você? Eu acho que sim. Você é o experto. Pronto com a sua arma? Eu estou bem. Você está bem? Você parece nervoso. E você. Eu estou bem. Vamos olhar esse baita. Eu sei, mas precisamos fazer isso de certo. Acabamos de colocar. Ei, Rosia. Qual é a boa? Inspecionar. Me dá a mão aqui. Você tem o seu cão? Caramba. Sim. Agora está muito perto. Ih, rapaziada. Deu ruim. E o bicho é feio pra caramba. Não sou senhora. Enchei de bala. Furei todo. Furei todo. Tá doido, velho. Que perigo. Nossa. Você está bem, velho? Claro que eu estou bem. Não sou nada. Não sou nada. Não sou nada. Obrigado. Eu acho. Isso foi divertido. Você sabe, Arthur Morgan? Eu sou um pouco velho. E estou batido. Estou batido para fazer o maior jogo. Você pode ter isso. O que é? É um mapa. Um homem em um bar me deu. Bem, eu peguei ele. Mas isso é outra história. Ele disse que ele disse onde encontraram alguns animais realmente grandes. Obrigado. É um prazer. Você salvou a minha vida, Arthur. Eu acho que eu vou voltar ao campo para lutar minhas pernas. Você está vindo ou... você vai... trocar aquele monstro? Bem... Ah, Timmy, vou embora. Aquele urso ali está feio pra caramba. Vamos meter macho. Bora para o Rossi. O cara quase morreu. Estou vindo com você. Vamos indo então. Vamos ver se o Dutch vai ficar morrendo assim. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou chegar aqui no acampamento. Eu vou chegar aqui no acampamento. Eu vou chegar aqui no acampamento. Eu vou chegar aqui na pista. Não sei se ele é um grande furro. Bem, obrigado, Arthur. Quase. Vamos deixar o velho morrer nada. O urso já deu uma surpreendida no velho ali. Eu vou chegar no rancho. Veja em algo. Até mais. Vamos amar o cavalo aqui. Eu estou doido. Quase que o velho foi de base. Procurando por um ego ferido. Mas rapaz. Por hoje é só. Beleza. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Porque ele já está bastante longo. Então espero que vocês tenham gostado de mais este episódio da série de Red Dead Redemption. Então se gostou. Não se esqueça de deixar aquele likezão. Beleza. Para dar aquela moralzinha aqui no canal. Se for novo aqui. Não se esqueça de se inscrever também. É muito importante. Só se inscrever e ativar o sininho. Para sempre ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. E é nóis. Então muito obrigado gente. Espero todos vocês no próximo vídeo. E... Fui! E... 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 E...